Oi, olá, 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 tudo bom, tudo bom, tudo bom, eu espero muito, muito que sim, sejam todos, 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 bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje vocês irão acompanhar um vlog, um vlog, um vlog no shopping com a minha mãe, 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 eu espero muito, muito, muito que vocês gostem e relaxem, que isso é o mais importante, o intuito do canal é fazer vocês relaxarem, relaxarem, então vamos para o frog, mas antes eu convido você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar aqui, e não esquece, deixe seu like que é muito importante pro canal, compartilhem e comentem o que vocês acharam do vlog, 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 então bora para o vídeo partiu para o vídeo, vlog, 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 bom, avisando que todas as pessoas que aparecem no vídeo, me autorizaram, me autorizaram a gravar esse vlog, tá gente, então, aí, a minha mãe convidou eu para ir no shopping, para pagar uma conta na Ener, aí, a gente pegou função, e foi, eu tô falando aí, gente, no vídeo, gente, no vídeo alto, porque eu vou postar esse vlog no outro canal que eu tenho, tá, e nesse é só para vocês relaxarem, gente, pense, uma chuva, uma chuva que tava, tava, tava chovendo muito, muito, mesmo, mas, a minha mãe, quando ela enfeita ali no shopping, gente, não é que esse goleiro, ai, eu peguei, fui com ela, a carinha dela de felicidade, gente, ela ama ir no shopping, mesmo, mesmo que não tenha dinheiro, ela gosta de passear no shopping, tirar fotos, é, ver com essas mudanças, ela não gosta de ficar dentro de casa, gente, ela adora passear, é, se ela ficar muito dentro dos dias, às vezes, dentro de casa, ela acaba ficando até doida, então, tem que deixar ela sair, levar ela para passear, ela tem 80 anos, vai fazer 81 anos, e pensa, uma velhinha que tem pique, gente, muito pique, eu vou gravar o que eu posso para vocês, tá, lá no shopping, bora lá, então, lá tá ela, gente, ela anda muito rápido, nós descemos do ônibus, ai, ela anda mais rápido do que a gente, ai, ela nem viu que eu tava arrumando ela, ela, ela até, ela até a larga, ela está sentada, ela mostrou a boca, pra fazer graça, pra fazer graça, ai, eu meia, dá só uma olhada, que linda, gente, ela é uma graça, é muito linda, minha mãe, gente, essa foto eu parei, pra vocês terem, como ela é graciosa, ela é maravilhosa, é um amor de todos os dias, ai, vocês estão vendo que ela tá com sobrinha, também, porque tu vai chovendo, porque a gente vai entrar no shopping, atento, eu vou filmar, é, tudo que eu posso pra fazer, tá bom, eu espero que vocês gostem desse momento, eu não moro na mesma cidade que ela, minha irmã, que suída, quando a minha irmã dela já saiu, eu não gosto, eu não faço comer coxinha, pastel, adoro, dá uma olhada lá fora dela, a felicidade dela é estar no shopping, bora lá entrar no shopping, até daqui a pouco, o shopping, 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 que é o que a minha mãe mais gosta, mesmo com dentro do shopping, ai, a gente já está dentro do shopping, a gente vê uma sobrinha, e ela já está toda animadinha, vendo as coisas, a gente vê uma olhada, a gente, ela pensou que, estava atrasada a prescrição da Rainer, mas, não estava chegando lá, a moça, a moça disse que vai fazer só dia 20 de janeiro, e ela já estava desesperada pra pagar a conta, a moça, a moça até deu risada dela, falou, olha, se todo mundo fosse igual a senhora, tá falando, ai, a minha mãe falou, eu, eu vou pagar já, já vou deixar pago, vejo esse dia 20 de janeiro, mas, eu já vou pagar, ai, ela pagou a conta da Rainer, a moça, ai, a gente ficou, andando pelo shopping, ai, gente, ela entrou dentro de uma lojinha, gente, ela pega amizade com tudo, 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 ela, gente, pediu uma sacodinha pra uma moça da loja, pra colocar as sobrinhas, moça, não, e começou a bater papo com a moça, ai, eu pedi pra moça, a moça pra tá filmando, ela autorizou, ai, lá vai, ela fiquei andando atrás dela filmando, muito bonita, né, gente, bofa, ai, ela entrou, ai, ai, foi essa hora que ela entrou na Rainer, ai, gente, olha, coleção de cartão de crédito, pra vocês verem que velhinha, ela é decente, direita, honesta, ela tem bastante cartão de crédito, porque ela paga as contas dela, tudo, 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 então, ela tem os cartão de crédito dela, gente, olha só, e muitos cartão, ai, ela não sai com dinheiro, só com os cartão de crédito, mas nunca sai sozinha também, da gente sempre com uma acompanhante junto, ai, quando ela tava lá pagando as contas, eu fui veicular, sim, pra comprar pra minha irmã de presente, gente, tinha vários, mais lindo do que outro, e, bom, e é tudo folhado a ouro, na Rainer, tá, gente, não é loja de joia, na Rainer mesmo, nossa, metinha a cada conjunto lindo, gente, só que aconteceu o seguinte, lá na frente, vocês vão ver, que a gente tá tomando, é, eu sei se eu filmei, a gente comendo uma coxinha, tomando um caputinho, mas, aconteceu o seguinte, eu tava sem internet, eu tava sem internet, e eu ia pagar, sabe, fazer o Pix, e, ai, a moça falou, não, você pode usar a internet do shopping, mas, mesmo assim, eu não consegui, quando é que tá, na minha conta da caixa, ai, minha mãe acabou, comprando um cartão de crédito dela, vocês vão ver ela lá frente, ai, eu fiz o Pix pra ela, a hora que eu cheguei em casa, olha, gente, que lindos os colares, e olha o preço, todos, só que barato, assim, pra quem tem dinheiro, né, porque a gente mesmo não tem dinheiro, ai, minha intenção, ela trouxe esse colarzinho pra minha irmã, porque eu sei que ela gosta desse mas, infelizmente, não deu pra levar, por causa do, é, o meu Pix, que não entrava, gente, no banco, no meu aplicativo do celular, mas, tinha muitas opções, sabe, tem colares, tem bolseiras, tinha conjuntos de vários, sabe, um mais lindo que o outro, e o Frog foi, é, um pouco, louco, porque eu quis, é, registrar cada momento, e passei ao lado da minha mãe, no shopping, ela aqui, ela volta, a nossa jeito, dentro do shopping, tudo que ela vê, tudo do shopping, ela gosta de tirar foto, lembrando que, ela contou, a minha irmã, 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 pra ir também, mas, daí, elas estavam sem montar, saíram, aí, aí, eu fui, no meu irmão, porque eu queria, dentro do jeito, comprar um vestido, pra ela, mas, é, ela procurou, procurou, porque daí, eu falei, né, Se a mãe conseguir o vestido Aí a mãe compra no cartão de crédito E depois Eu faço piques pra mãe Na hora que chega em casa Porque, gente Eu não comprei presente Pra ela de Natal Porque eu não tinha dinheiro Nem um centavo, gente Mas Com o meu veneno A BB Report Tá guardada A mulher mandou guardar Até ela terminar de pagar Ela tá pagando Quem sabe Ela deposita 150 Agora falta 200 reais pra ela depositar Aí ela fez o depósito De 100 reais Aí eu falei pra minha mãe Vem dar pra brinque Pra pegar o vestido De 50 reais Aí o colherzinho Eu ia comprar mesmo Um cartão de crédito Pra pagar isso Quatro vezes Pra ela E falei pra ela Daí o vestido A mãe pega É No valor de 60 50 reais O vestido Porque ela queria um vestido Gente Pra usar em casa Um vestido assim Sabe? 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 Esse paninho gostoso Suave Leve Pra usar no dia a dia Aí Custa no máximo Isso Né, gente? Aí nós Fomos na Marisa Pra ver se aí Encontrava um vestido Simples Entrar uma lojinha Sabe? Fomos na hora Então Aí nós resolvemos Na Marisa Aí Na Marisa Ela procura 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 E não Encontrou O vestido Que ela queria É Eram todos Vocês sabem O vestido Que está aí E ela queria mesmo O vestido Pra usar em casa Tão vontade De um banheiro Gente É um morro De medo É um morro De medo De fechar a porta Do banheiro Trancar a porta Do banheiro Assim Sabe? Quando sai Tenho medo De ficar presa No banheiro Não vou Ver medo E vocês Deixem nos comentários Pra mim aí Gente Pra mim ver Se é só eu Que tenho medo De ficar presa Em banheiros Estranhos Aí Nós vamos Tirar o reino Do banheiro Do banheiro Aí Eu fiz Um vídeo Gravei Eu e minha mãe No espelho Do banheiro Do shopping Nós nos divertimos Muito Gente Nós aproveitamos Bastante Nosso dia Aí Depois disso Vamos tirar foto Aí nós Vimos Essa bicicleta Cheia de flores No meio do shopping A foto Gravei também Um vídeo Bem curtinho E tiramos Várias fotos Eu tirei Dela Ela tirou De mim E depois Nós vamos No ponto De um ônibus Pra pegar Um ônibus Pra não Vai embora Pra cá Aí Nós ficamos Esperando Mas Meia hora Aí veio Um ônibus Como eu moro Em outra cidade Eu não conheço Minha mãe Falou É aquele Falei Mãe Nós vamos pegar O ônibus De lado Deve ter escrito Sônia Jardim Sônia Ela falou Não É o Express É esse mesmo Express É mais rápido Vai direto No terminal Da minha casa Aí Então tá bom Mãe Aí tomamos Um ônibus De volta Pra casa Aí No ônibus Ela tava Risada De mim Porque eu tava Meio com medo Que a gente Tivesse Vem com o ônibus Ferrado É Duro na gente Porque Eu não moro Na mesma cidade Que ali É tudo Diferente Na casa Na cidade Dela É tudo Diferente Até pra pagar Passagem Aí o ônibus Vem Aí a gente Chegou No terminal Do Sônia Que é no terminal Perto da casa Da minha mãe Aí eu gravei E me pediu Meio rápido Bem A hora que A descemos Diferente E depois A gente Fomos embora Já tinha parado A chuva Já Aí A casa Da minha mãe Fica bem Pertinho No terminal Tá bem Foi bem Rapidinho Aí chegamos Em casa Sentamos No sofá E relaxante Relaxante Ai que canseira Foi muito divertido Mas um pouco Que eu sabia Mas valeu a pena Então Espero muito Que vocês gostaram Deste vídeo Deste 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 Vlóg E Não esquece De comentar Da gente Deixe seu like Compartilhe Se inscreva No canal Se ainda não é inscrito Então Deste Beijo 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 Ou assim Da minha mãe Gente Eu amo demais É a paixão Da minha vida É a nossa rainha E vocês Não amam A mãe de vocês É claro Né Obrigado.